Estamos aqui de Blue Raptor, sim, olha só a minha Blue aqui que bonitinha, hehehe, bem bonitinha né, shh, não fala que é o outro Raptor, hehehe, mentirosa! E aqui do lado já tem o Gonodonte, tá olhando pra mim? Opa, vamos chegar aqui nele só pra conversar, se bem que ele é bem grande né, deve ser mais poderoso que a gente. Nossa Blue aqui sozinha, sem o squad, não sei se tem muita chance, vamos ver, eita, 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 hahehe, tá, fica tranquilo, vamos tentar pegar algo menor. E opa, parece que temos aqui já alguns dinossaurinhos pra gente, inclusive tem um correndo aqui, vamos pegar ele, vambora, vamos atrás aqui ó, toma, já dei umas mordidas, mais uma mordida, mais uma mordida, mais uma mordida, acho que vai cair. Aqui é a caça... Opa, opa, opa Eita Foi pra cima ali Nossa, já deu um tapão Mandei ameaçado, o cara tá dançando pra mim ali, beleza Ó, tá vindo outro, tomo, vem Toma um mordido Ah, vai... Ui Eita, nossa, entra... Opa, opa, opa Olé, tomou um olé? Engraçadão você, hein, palhaço Toma Dei mais umas mordidas aqui, não quero me aproximar muito daquele... Cheiros ali Que vai ser complicado O outro subindo em cima, velho Olha ali Nossa, conseguiu subir ainda? Caraca Enfim, parece que tem várias carcaças aqui Inclusive tem de um sarco Opa O pessoal não tá muito contente com a minha presença Vamos dar um giro aqui, ó Toma, mordi Acertei Mais uma mordida Mais uma mordida Opa Opa Me tacou veneno, velho Tô envenenado Que isso? O cara com uma carcaça na boca Querendo me pegar Ah, não Toma Aí, quase, galera Quase Toma Acertei Beleza, acertei Vamos fugir porque tem aquele sucumimo gigante ali Vai ser complicado Deixa eu me afastar um pouco Aí, ó Toma Ah, me acertou Me acertou, galera Fui ferido Fui ferido Ah, ele me feriu gravemente Pronto, já me afastei Os dois saíram agora Nossa, a Blue aqui tá boladona Enfrenta qualquer coisa E já cheguei no central ali, ó Que coisa boa Tem o Strutiumimo ali de costa E parece que tem um guardião ali da escada Dois guardiões da escada Não vão deixar a gente subir, eu acho Ó, já tá se afastando Opa, com licença Mandar amizade Aí, amigo Mais uma amizade Ó, se virou Calma Só tô aqui passeando Epa Aí, ó Aê Tem mais um aqui O Tinha Tamo junto Velociraptor, galera Velociraptor Mentirosa Estou aqui agora com um companheiro Vamos lá Tá me levando pra algum lugar aqui, ó Um esconderijo secreto Olha Uma passagem Ih, tá bem escuro aqui Vamos correr Vamos descer também Aí, pronto Eita, nossa Chegamos aqui no alto E beleza Agora a gente tem uma visão privilegiada aqui de tudo Tem mais um ali embaixo Olha só Mandar amizade aqui mais uma vez Muito obrigado por me trazer aqui Vamos dar um girinho Pronto Tem um girinho aqui Ih, tá bem tranquilo aqui até Ó, e tem um Um ali em cima também Caraca, tá cheio De raptores aqui Olha só que coisa boa Tem até um lá Tem Nivenatrix ali embaixo Que a propósito Eu preciso caçar, né Falando nisso Tem uns lobinhos ali também Será que os lobinhos a gente pega? Pode ser É uma boa Tá, eu vou voltar aqui então Vamos correr Não quero descer porque Tipo, me atirar, né No caso Porque isso pode me deixar bastante ferido E passou alguém a toda velocidade Tentou me morder aqui Que eu vi E eu ia falar Salve Ah, vamos pegar aquele strutilmimo ali então Vambora Aí, beleza Aqui, ó Toma Mais uma mordida Toma Aí, tá ferido Vai cair, vai cair, galera Caiu Beleza Ah, ele tentou escapar Mas não conseguiu Vamos comer Aí, ó Ótima caçada Pegamos ele desprevenido Vamos aqui Oh, que isso? Eita, ela chegou rapidão do nada Vou ameaçar Eu acho que era da família Caraca, galera Chegou do nada, velho Me deu uma bicada E saiu correndo Foi embora Aí, vamos comer Ó, tá vindo ali Eita Eita, calma Mandei amizade Beleza Mandei amizade Vamos sair daqui Pera aí Vou tomar uma água antes Ou um espinossauro aqui Parece que aqui as criaturas Elas meio que atacam Umas as outras Aí parece que não Às vezes sim Complicado, galera Complicado Vamos tomar uma água agora Chegar aqui pertinho Aí, pronto Tomando uma água Recuperando aqui Olha só Tem um outro atrás da gente Ah, só quero tomar água Deixa eu tomar água Tô com sede Eu só vou beber água Ô, peixão, velho Caraca, o tamanho do peixe Tá cheio de peixe aqui dentro Muito bom E olha aqui O sucumimo Ó, tá Já tô bem Já tô bem Eu não tô confiando Em ninguém aqui, ó Tem uns lobinhos Passando correndo Aqui no meio Com licença aí, lobinhos Opa E aí, espino Calma, galera Que eu tô na paz Só cacei ali Um strutiumimos Pra poder sobreviver Fiquei tranquilos Olha só Tem um lobo Olhando pra mim E o cara Enterrou o osso ali, ó Vamos chegar nele E aí, beleza Olha que ossinho bonito Vamos atrás dele aqui Só pra zoar Ó Vamos pegar uma Tô brincando, lobo Tô brincando Vamos lá Vamos subir aqui Não, peraí Vou tentar me comunicar Com esse Esse carinha aqui, ó E aí, cara Beleza Aê, tamo junto Beleza Tô com ele aqui Tô de boa Meu brother agora Vamos subir também As escadas Vamos lá Habilidade, né, galera Além de abrir porta A gente sobe a escada Opa, e aí, cara Mandar uma amizade Pra esse aqui Olha, ele tem a marca azul também Olha só Será que é meu parente? Ele tentou subir em cima Do sucumimo Vou subir também, ó Vamos ver Ah, não rolou Desculpa aí Não queria atrapalhar Só tô brincando aqui Com meus amigos Ó Olha agora Essa galera Olha Todo mundo aqui Juntinho E já vamos separar De novo Ah, não Fica junto aí, pessoal Tá toda a nossa galera Aqui agora Os quatro Agora sim Nosso esquadrão Tá formado O outro já foi pra lá Vamos lá também Vambora, eu Vamos correr Vou me juntar Com aquela ali Eu acho que ela viu alguma coisa Vambora Foi pra cá Vamos de novo Cadê? Aqui é a nossa base Pelo visto Opa Opa Atacou Vamos morder Vamos morder Aí dando mordida Aí, toma Só pra se ligar Ameacei Ai, que isso Ai, que susto O Golka, velho O Golka Ai, ai, ai Socorro Socorro Socorro, galera Socorro Aí, muito obrigado Ela tá me ajudando Aí, vamos morder Vamos morder Pegar, pegar, pegar Vai cair, vai cair Acertei Acertei Ah, vou pegar Tá atrás ali Tô atrás de ti Relaxa Tô grudado Tô grudado Aí, dei uma mordida Mais uma mordida Caraca, batalha frenética Ih, cê da frente Desculpa Aí, pulou por cima Aí, deu uma mordida aqui Tô atrás Tô atrás Aí, mais Ui Que isso Nossa, velho Eliminou Beleza, caiu ali Ó, outro aqui, ó Ele vai fugir, será? Aí, muito obrigado Tá indo atrás Vai derrubar Muito bom Opa Aí, mordi Mordi Vai, vai Aí, caiu Aê Não, não O cara tá atacando Eu vou chamar atenção Nossa, velho Que batalha Que batalha, galera Que batalha Beleza Ui, me deu uma rabada Nossa Corre, corre Beleza, tô fugindo Já mandou ameaça Aí, vambora Vambora, vambora Reagrupar Reagrupar Nós temos que recuar Nossa, que batalha Que batalha, galera Que batalha Reagrupar Aí, dando uns gritos Pra chamar a atenção Dos outros Uttas Na redondeza Foram embora Beleza Pelo menos Conseguimos eliminar O Conca, né Tá valendo já Os Concas Porque era uma galera Olha só o que Que acabou de aparecer Aqui, ó Um Chantugossauro Vamos dar amizade Pra ele Aí, dando uns gritos Aí, o outro Uta Foi embora ali Pelo visto Opa, ó Caraca, que susto Ok, a gente se afastou Agora do Chant E o cara tá ameaçando O Engolondonte ali Vamos sair, cara Vambora Vambora Vamos vazar Isso aí Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que você Tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu, então Espero que você tenha gostado Aqui da nossa Blue E do nosso grupinho Dessa batalha épica Contra os Concas E muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E rapaz Parece que o clã todo Agora chegou finalmente Estão lutando ali Ih, já deu uma sabada Chegar voando Opa Saltei Peraí, peraí, peraí Ah, vou derrubar Vou derrubar Aí, saltei Caraca, deu uma mordida monstra agora Caiu Aê Voltamos e reivindicamos A carcaça pra gente Aqui as carcaças dos Conca ainda Muito bom Viu, ó Com o esquadrão Dá pra eliminar fácil Caraca, a batalha não durou dois segundos Chegou mais um Uta aqui ainda Tem uma galera de Não, desculpa Velociraptores, né Olha, só o tamanho Essa galera, velho Quem é a Delta aqui? Quem é a Charlie? E tem ali um grupinho de lobo Bem de boa do lado Enfim, é isso aí Valeu É pra mostrar o poder aqui do grupo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri